Vou te contar um lance aqui. Tem uma live em mim. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, no sábado de moto. Estava saindo da porra. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Olhei a moto numa esquina, tirei o capacete. Olhei umas menininhas, três, quatro bonitas. Arrumadinhas no sábado de uma comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entendeu? Então clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto. Meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando sábado pra quê? Ganha a vida.